Olá, eu estou aqui gerada da Siloids e a minha dica de hoje é para a radiofrequência. É um procedimento que estimula a colágeno que pode ser trabalhado tanto na face quanto no corpo. Venha até a Siloids e conheça esse procedimento maravilhoso. Novidades da semana, trecore e hoje a gente vai assim, emendar um assim com o outro. Exatamente. Ainda falando, né? Bem, né? Coisa boa. Coisa boa, né? Ainda falando na semana passada que a gente mostrou essa estampa. Nós trouxemos, ó, essa estampinha aqui. E aí, que eu até falei que vai chegar mais coisas e como a gente acha tudo lindo, a gente quer mostrar, né? Tá tudo lindo mesmo. Então, chegaram mais duas regadinhas. Esse verão vão vir aquelas regadinhas mais larinhas e cumpridas. Olha que lindo, gente. Olha que amor. E tudo, uma coisa fala com a outra, né? Sim, a gente faz várias combinações. Tu compra uma estampa e tu consegue fazer muitas coisas. Exatamente. E aí, esse verão eu resolvi fazer também umas blusinhas mais certinhas. Mais justinhas. Mais justinhas, não tão cumpridas. Porque agora tem uma tendência, assim, das coisas mais curtas, mais certas. Mas, também vão ter as maiores. Mas hoje nós vamos mostrar as mais certinhas. Isso aqui ela faz pra gente experimentar, se apaixonar. Se ela é na esquerda, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não, tu sabe como eu sou linda e não sabia. Esse é o melhor. Olha que linda essa aqui. Essa aí é bem curtinha. Eu adorei esse decote dela em verde. Ela pece de humildade, né? Vai, imagina como deve favorecer. Favorece. Isso aqui deve ser boa até pra botar por baixo de jaquetinha, de blazer. Também, também. Eu já levo tudo pro dia a dia. É isso aí, tá certo? Essa é a função, né? E ó, essa aqui também, ela é transpassada. Aí, olha que ele fica atrás. Tem as costas mais de fora. E olhem essa sainha short. Se não tá úmido. E agora a estampa mais musa, musa, musa do verão. Isso. Pra mim é essa. Ela amou. Eu chamo essa estampa de escamas. Tá linda, linda. É, mas é tão linda. Tem mesmo, essa sereia. Aham. Né? Linda. E falando ainda das estampas menores, essa aqui entra naquelas mais manchadas. Essa aqui tu já tem todo o kit. Já tem todo o kit. Ai, não, ainda falta. Ainda falta a camiseta dela. Olha que bonita essa aqui. Gente, ele é um tulezinho, né? Ficou lindo isso aqui. A sainha. E eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela tem duas misturas do mesmo tecido. Tem o tecido mais fininho e o tecido mais grosso, que é o da legging. Claro. Ah, sim, porque a blusinha tem o tecido mais fininho, mas ela tem o detalhe no mais grosso também. Muito legal. E o top, que também tem essa mistura de tecido. Como eu achei bonito esse modelo novo? Ele veste bem. É bem bom. Como tudo, né? Na Tricone. É, né? Gente, assim, ó. A Tricone tem calça branca. Tem legging branca. Diz essa aqui, Raquel. Porque a legging branca, assim, ó. O que a gente quer mostrar? Ela tem que vir num tecido mais encorpado pra não ficar transparente. Então, isso é fundamental na hora que a gente compra uma legging branca. E mesmo se ele for liso e encorpado, o branco é cruel com as mulheres, né? O branco acaba com a gente. Então, eu resolvi esse verão fazer ele na textura. Porque daí sim, né? Com a textura, com a textura. E ela sabe tudo, hein, gente? O branco fica maravilhoso com essas cores aqui. Então, a gente pode comprar uma calça branca com essa blusinha aqui. Olha que linda. Ai, fica um amor. E vai ter uma blusinha nela com esse detalhe aqui, ó. Vem a blusinha, assim, com esse detalhe aí. É, nós quisemos mostrar a branca porque é difícil de achar branca no mercado, né? É uma bermuda bem compridida também. E principalmente com textura. Com textura, é. Tu acha liso e daí tu te acha um canhão. Exatamente. Então, eu achei legal fazer essa mistura, assim. É isso. Só que é a fábrica que pode fazer, né? É, né? Que tem boas ideias. E aqui agora, ó, gente. Chegando novidade toda semana. A Trecore que se preocupa com a nossa boa forma. E aqui a gente vem buscar inspiração. Pra malhar, pra caminhar, pra ser feliz. Porque Trecore é sinônimo disso, ó. De felicidade, de cor, de dia lindo, né? Com certeza. Se o dia não tá bonito, a gente faz. A gente faz, a gente ilumina. É isso aí. A Trecore fica na Anitta Garibaldi. Esquina com a Engenheiro Correia Dauch. No segundo piso, com o estacionamento que a gente quer todo mundo aqui.